E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Cês tão de boa que mais um dia eu e meu Jack. E aí Jack, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui hoje, galera. E hoje eu tenho que sair aqui pra resolver algumas coisas, afinal todo dia é aquela correria, cês tão ligado do jeito que é. Então eu vou pegar o carro ali agora e vou sair. O que que essa bike tá fazendo ali ainda, mano? Meu Deus do céu! É, eu tô achando que eu tô precisando pegar e descer com aquela bike dali de cima pra vir pegar e tirar ela de cima do escorregador, né mano? Porque ela tá lá em cima do escorregador e tá ali até hoje. Cê viu a bike, mano? Quem que subiu aquela bike lá em cima é louco, não é? Cê quer pular na piscina? Vamos ver se você tem coragem de pular na piscina. Vai, vai. Vai, Jack. Vai, Jack. Vai. Tem medo, né? Bom mesmo. Cês viram que ele tem medo de pular na piscina e isso deixa mais tranquilo dele pegar e acabar caindo ali dentro. Mas sempre que eu saio, eu pego e fecho essa porta aqui, que é uma porta de vidro. Ah, e fica tudo certo, né? E aí? Vão comigo? Quer ir comigo? Jack, olha aqui. Jack, vão comigo? Quer ir no rolê? Quer ir no rolê? Se você quer ir no rolê, você morde minha mão. Você quer ir? Então, bora lá. Vem comigo. Bora, bora. Bom, eu até queria levar o Jack junto comigo, mas galera, eu acho que eu não vou poder levar ele comigo hoje. Mas, Mike, por que você não vai levar ele com você hoje? Porque, galera, eu descobri um modo de pilotagem ali no carro muito top, sabe? Muito top mesmo. E não dá pra me levar o cachorro junto comigo no carro pra fazer esse teste, não é mesmo? Então, eu vou ter que pegar e deixar o Jack aqui. Ô, Jack, cê vai ter que ficar, meu filho. Cê mijou no negócio, mano? Jack, do céu, cê tá... Mano, cê tá querendo comer os matos, Jack. O que cê tá aprontando, Jack? Jack, não pode, Jack. Não pode, Jack. Cê vai morrer. Isso aí é planta venenosa, filho. É planta venenosa. É nada que eu já comi antes. Vem pra cá. Vem, vem. Vem. Vem, Jack. Pronto, amigo. Agora você está salvo. Fique aqui em casa, enquanto eu vou dar um rolê com o super carro do papai. Beleza? Top aqui. Tadinho, mano. Ele faz uma cara de triste quando eu tô saindo, que é um negócio, assim, surreal, sabe? Eu acho que isso aí é malandragem dele. É, talvez sim, talvez não. Mas, bom, vamos lá. Só lembrando de uma coisa. Pra você que ainda não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, vai no primeiro link da descrição, que tá o meu site, loja021.com.br. E eu tô enviando as camisetas e as blusas pra todo lugar do Brasil. Então vai lá e garante a sua. Bora pegar o carro aqui agora, moleque. Ladies and gentlemen. Pra vocês verem o jeito que tá as coisas, galera. Eu comprei o carro e não coloco o gasolina. O negócio tá pitando ali, pedindo pra abastecer. Bom, vamos sair daqui. Eu vou passar no posto de gasolina e a gente vai abastecer o carro. E aí, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês o jeito que funciona o carro com o câmbio no S. Antes, eu só quero dar uma passada em um lugar, porque eu acho que talvez vai me dar um pouco de sede no caminho. Então, eu tenho que dar aquela paradinha, né? Mas, bom, vamos pegar o carro aqui agora e vamos sair aqui de casa e vamos fazer esse teste no modo Sport. Vocês vão ver a diferença que fica o carro. Mano, sério, mudou muito. Realmente, nem eu imaginava que esse modo S deixava o carro tão agressivo. Fica muito mais agressivo do que no próprio modo manual. Pra vocês terem uma ideia. Tirar o freio de mão. Coloco uma ré. E vai. Bom, tive que dar uma passada aqui no shopping. Afinal, vocês sabem do jeito que é gordo, mano. Gordo é foda, galera. E saindo daqui, eu pego e testo com vocês o modo S. Aí, vocês vão pegar e vão sentir o drama do negócio. Vocês vão ver do que que eu tô falando. Gordo, não pode ver um milkshake que ele já quer tomar. Meu Deus, mas é muito bom, galera. Muito bom. Só que, agora chegou a hora da gente sair daqui. Eu aproveitei e passei aqui no shopping, porque eu tenho que abastecer o carro. Daí, como tem um posto de gasolina aqui no mercado, no shopping, eu consigo não pagar estacionamento. Então, eu peguei e falei, ah, vou ali, que é mais perto, né? Tá mais perto pra mim. Do que ir muito longe e acabar pegando o trânsito. Então, a gente já uniu o útil ao agradável. E agora, sim, a gente vai testar o modo S do carro. Eu só não esperava que eu ia pegar essa filinha aqui pra abastecer o carro, né, mano? Olha lá, só chega, gente. Não sai ninguém, meu Deus. Mas a gente vai sair daqui e a gente vai acelerar esse carro hoje no modo Sport. Vocês vão ver. Vou gravar, hein? Bom, estamos saindo aqui do... Ai, tartaruga. Estamos saindo aqui do mercado. E o lance é o seguinte. O carro tá no modo D. D normal, no caso, né? É o D normalzinho. E a gente vai colocar ele no S. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele agora, com essa aceleração aqui pra vocês verem. Se liga. Olha isso. Rapaziada. O negócio muda completamente. Ai, meu Deus. A câmera vai voar ali. Ó. Olha o jeito que muda o carro, mano. Ele fica muito mais forte. Muito mais forte. Tipo, fica um negocinho bizarro, sabe? Tá vendo que até na hora que você acelera, ele reduz. Mano, deu muita diferença. Dá muita diferença na hora que você ativa o modo S. Olha lá, ó. Caramba, o negócio pegou quase 70 em primeira, velho. XJ, se não me engano, dá 87. É, nesse modo Sport aqui dá pra competir com a XJ pra ver. Não sei o que que dá, mas sei que deve ser da hora. Quer ver a esticadinha no modo S, ó. Ó, vou colocar no modo D, ó. Ó, ó de jeito que o giro do carro já cai. Ó. Tô com meio pé, tô indo de boa. Tipo, tô indo pro carro acelerar mais e tal. Mas nem tanto, ó. No modo S. Já atinge 100 por hora dando risada, velho. O negócio fica muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Olha aí. E canta pneu. E ele não canta pneu no modo D. Por isso que eu tentei cantar pneu com ele. E ele não cantava, galera. Agora sim ele canta, hein. Ó. Ó. Meu Deus. Parça do céu. Vai voar tudo. Olha isso. Ah, pega. Moleque. E o freio do carro faz justo a merecer, né. Você chamou o pé no freio. Ele automaticamente já te freia mesmo. Dá muita diferença. Vocês não fazem ideia. Eu acho que é só dirigindo mesmo. Pra conseguir entender a real diferença do negócio. Ó. Ele sai mandando. Sai mandando mesmo. Você coloca no D. O carro, tipo, volta ao normal. Volta ao que eu sei que ele era antes. Ó, no D. Ó. O giro já cai, ó. Volta pro S. Que não S é vida. Esse carrinho aqui. Vai, vamos subir aqui, ó. Ou não. Vamos ali, junto com o carrinho ali. Vamos pra cá. Ó. Caramba, ele troca em 6 mil giros, mano. Ele desguela realmente o motor do carro. Pra fazer o negócio andar conforme tem que andar. Ó. Você passa todo mundo rápido demais, hein. Daí os caras não entram, cachorro. Você é louco. Ó. Modo S. Se a pessoa estivesse com o escapão, se estivesse com o escapão daí, que seria da hora mesmo, né. Faltou só o escapão aqui. Problema de colocar um escape aberto no Audi A5, mano. Que não vai ficar muito legal. Acho que fica parecendo um carro velho, sabe. Talvez no vídeo tenha ficado bonito quando eu deixei lá só o cano, mas... Não fica tão top. Vamos lá pra casa. E eu tenho que dar uma comida pro Jack ainda. Eu acho que eu esqueci de dar o almoço do Jack, você acredita? E vamos nessa. O que que esse carro tá metendo louco aqui? Deixa eu colocar no modo S. Tá, pega. Não sobra ninguém, meu amigo. Dá invasor no mapa de modo S. O carro vem na frente. Aí perde a graça. Não, não sei. Dá aquela freada. É tenso, é tenso. Bom, depois de testar o carro no modo S, vocês viram o jeito que fica o carro no modo S, mano? Caramba, o negócio fica muito bruto, mano. Anda demais o carro quando você coloca ele no modo S. Agora, vamos abrir essa porta aqui que tem alguém aqui esperando a gente. Abra a Tessas, vamos lá. Uou, olha quem apareceu aqui. A estrela do rolê. Para de rodar junto comigo, eu quero te filmar. Você tá de boa? Fui com saudade minha, demorei para voltar. Eu fui tomar o milkshake e dar uma voltinha de carro. O rolê de boa. Deixa o microfone. Não. Jack, não pode morder o microfone, Jack. Não pode. Não pode morder o microfone, seu pestinho. Não pode morder o microfone. Ai, caramba. Não. E agora? Você tá pego. Você tá preso, Jack. Em nome da lei, você foi pego. Você tá preso, Jack. Você já era. Já era. Você sossega aí, rapaz. Você tá muito bagunceirão. É, realmente, o Jack tava com um pouco de saudade. E o bichinho tá bagunceiro que é só uma coisa. Vou te contar, hein. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Comenta aqui abaixo o que você quer que eu faça com o carro pra eu estar lendo todos os comentários. E pegando umas ideias bem top que vocês comentam. Porque eu leio tudo, beleza, galera? Beleza? Vamos nessa, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON